Sou Jesus Ele é rei de toda a terra Sou Jesus Que nasceu em majestade e glória Anjos a cantar Anjos no amor de Deus ou no índice Escolhido pra ganhar E de tomo da história Mesmo antes de nascer Trazendo para toda a humanidade Uma razão de ser Recobriu a profecia Ele era filho de Deus Todo poderoso Que veio pra salvar Sou Jesus Ele é rei de toda a terra Sou Jesus Ele é digno de novo Sou Jesus Ele é rei de toda a terra Sou Jesus Ele é rei de toda a terra E com sabedoria Ele falou Quando for virado, descendiu, crucificado No desejo de ressuscitou Só Jesus Ele é rei de toda a terra Só Jesus Ele é vindo de louvor Só Jesus Ele é rei de toda a terra Só Jesus De cidade em cidade andava As multidões negou O poder que Ele esforçava Milagres se operou Todos os tempos se lembraram E os dados vinha se curar Como aquele homem nazareno Que ia calmar o mar Um caminho simples Para a vida eterna Alcançado Glória e aleluia Salve Ele pode dar Só Jesus Ele é rei de toda a terra Só Jesus Ele é vindo de louvor Só Jesus Ele é rei de toda a terra Só Jesus Ele é rei de toda a terra Só Jesus Só Jesus Ele é rei de toda a terra Só Jesus Ele é rei de toda a terra Só Jesus Ele é rei de toda a terra E aí Ele é rei de toda a terra